Fala rapaziada, beleza? Brasil Fichinari aí, hoje o vidinho de hoje rapaziada, vou tá montando esse aquarinho aqui ó Na verdade eu só vou tá posicionando ali no lugar certinho que ele vai ficar, já tinha até começado a mexer nele aqui Eu falei assim, não, vou fazer um vidinho pra ficar da hora, postar no canal, as varas de pescar tá aí As carretilhas tá ali, a caixinha de pesca tá ali E esse aquário eu vou tá posicionando ele aqui ó, nesse canto aqui, por que nesse canto? Porque quando vem o jumbão, o jumbão ele vai ficar nesse canto aqui rapaziada O jumbão vai ficar aqui ó O jumbão vai pegar essa parede inteira, vai ficar aqui, vou colocar ali Colocar um T aqui pra ligar o jumbão Vou ligar o jumbinho ali também Beleza Desculpa aí rapaziada Então vou tá colocando ele aqui Vou tá limpando aqui, já varri essa parte aqui, já limpei Vou tá passando as coisas de lá pra cá Varrendo ali, passando o pano Colocando um aquarinho ali, vou encher ele hoje Porque a bomba que eu comprei chega provavelmente amanhã Ou no máximo terça, ela já tá numa cidade vizinha aqui Talvez amanhã ela já vem pra Ribeirão E na terça ele sai pra entregar ela Na terça mesmo eu já Coloco, passo lá em casa lá Pego umas mídias Taco umas mídias ali dentro Pra não perder muita biologia Tacar umas mídias aqui ó Pra não perder biologia e criar biologia aqui também Porque a meta é final de semana que vem Trazer o Oscar, o Lep, o Senegalos E colocar eles aqui ó E passar os peixes do jumbão Pro jumbinho Beleza Então eu vou tá fazendo essa mudancinha aí hoje Vou tá organizando isso daqui Tudo certinho Algumas coisas que eu não for usar Vou ver se eu coloco em cima da laje Vou tá pôr esse mini jumbo aqui E se Deus quiser esse mês No máximo mês que vem Mês do meu aniversário, mês de julho O jumbão vai tá aqui rapaziada Se Deus quiser vai dar tudo certo Beleza, vai acompanhando aí rapaziada Aí rapaziada ó Já fiz a mudancinha Só falta pôr o aquário aqui Já limpei aqui Vai ficar nesse canto aqui ó Beleza Então eu vou tá colocando o móvel ali Depois que eu colocar o móvel Eu vou tá colocando Montando ele certinho Vou tá enchendo ele de água hoje Já pra aí tá saindo cloro E Terça-feira eu coloco a bomba Eu vou colocar a bomba Vou colocar um Umas mídias pra ir criando biologia E jogar um anti Um anticloro também Beleza Vai acompanhar né rapaziada Que daqui a pouco eu volto aí Com o resultado final E aí galera ó Mini jumbo vai ficar aqui Beleza Aqui eu coloquei minhas coisinhas de pesca Uma gavetinha aqui ó Minhas carretilhas Tudo certinho Termostato Tem um burinete Mais uma carretilha Caixa de pesca Transformador Alimentador Esse aqui é um dos papéis meus Vou deixar tudo aqui Pra manter a organização Beleza Agora eu vou tá fazendo aí O enchimento dele Vou colocar água E terça-feira Eu coloco a bomba aí Pra tá rodando esse aquário Top Beleza Vai acompanhar né rapaziada Que daqui a pouco eu volto Aí galerinha Deixa eu fechar a janela aqui Pra não bater muito reflexo Acender a luz aqui Mas tá aí ó Tá enchendo O filtro como tá leve ainda Tá sem mídia Tá um pouco leve Ficou de ponta cabeça Mas sem problema não Mini jumbo tá aí Tá cheio Aqui eu vou deixar o lepe né Lepe O Oscar Nossa pirarara pequenininha Pra engordar Vou tá deixando tudo aqui Por enquanto E atingiu um tamanho De 20 centímetros Por aí Eu já vou tá tacando No jumbão Beleza Então rapaziada O vídeo de hoje é esse É A montagem desse aquarinha aqui Beleza Eu vou lá desligar a água Porque já tá enchendo ali Já transborda Já volta aí já Vai galera Tá aí Tá top É A questão é essa Mais o filtro mesmo Como eu falei pra vocês Que ele só vai Ficar assim Quando tiver a bomba E tiver a mídia Que aí faz um peso nele Ele fica paradinho assim Beleza E eu vou tá jogando Nesse canto aqui Que eu acho que vai ficar melhor Nesse canto aqui Beleza Vou encher o compartimento De mídia Se eu colocar Se eu colocar Tô vendo aí De colocar É É Não as mídias Bioglass Colocar uma mídia Matrix Alguma coisa assim Deixar bem top A filtragem desse aquarinha aí E água bem cristalina Igual tá aqui Beleza Aí de fundo Futuramente Às vezes eu coloco Umas pedrinhas Alguma coisa assim Mas eu vou ver ainda O que eu vou colocar aí Falta fazer as travas aqui Já tenho a medida delas Vou pedir pro rapaz Cortar pra mim Vou cortar em 3 de 2 de 20 Dá 2 de 20 por 19 E uma de 19 De 18 por 19 Beleza Então tá aí Aquarinha mini jumbo Montado Pelo menos Tá cheio de água E logo logo Vai tá com os peixes aí Tudo top Terça-feira Chega na bomba Faça um vidinho Na terça-feira Busca as mídias Na minha irmã Coloca aqui E faça um vídeo Pra vocês aí Beleza Rapaziada É nóis Quem com Deus Tenha um ótimo domingo Pra vocês Um bom final de semana E se vocês gostam Esse tipo de vídeo Esse tipo de conteúdo Se inscreve aí E não esqueça De deixar o like Beleza Porque agora Só vai faltar o jumbo Vim pra cá E aí já Fica top Beleza Rapaziada É nóis Quem com Deus Ótimo final de semana A todos E até mais